Essa foi a minha melhor sensação que eu já tive em capoeira Nesse dia, nesse momento, eu tenho exatamente todo o momento Desse momento que eu peguei o gung, sentei e comecei a tocar Porque ali foi uma coisa que me falou assim, caramba, eu faço parte disso aqui Diga rapaziada, aqui é o mestre macaco E esse aqui é mais um corte da nossa aula sobre o processo de aprendizado da capoeira E aqui eu falo do processo que eu passei de aprendizado Durante o tempo que eu frequentava as rodas do mestre Curiola Em Salvador, na Bahia, no Pelourinho Vamos lá, vamos assistir o vídeo Foi o momento que eu comecei a perceber que eu começava a me sentir um pouco melhor na roda Eu começava já a poder jogar, pisava menos no pé dos outros Me desequilibrava, jogava um pouquinho mais no ritmo Ou eu começava a entender que estava fora do ritmo Comecei a ir para o instrumento Já não virava mais a cara para me dar o pandeiro, o atabaco, o binimbal Eu já ia lá e primeiro comecei com a gogô, ré com ré Que aí fui para o pandeiro Um dia estava no atabaco E passando esse processo de depois de seis meses, oito meses, um ano e pouco De casa do mestre Curiola Aí chego ali no binimbal e tal Já estou ali me sentindo um pouco mais à vontade A partir dessa descoberta que eu tive desses três pontos E ter um momento nessa roda Por isso que ela marcou tanto para mim Que foi tudo que eu vou falar para vocês aqui agora Que eu estava lá já Me sentia já muito melhor que antes Ainda faltava muito Mas já estava com essa ideia na cabeça Que esse caminho Era Podia ser o caminho certo Hoje em dia Eu sei disso 100% Desculpa Que eu fiz isso certo Que era isso mesmo E eu estou lá na roda do mestre Curiola Como eu falei, já me sentindo um pouco mais à vontade Já indo para o instrumento Já participando da roda pelo menos, né Ainda com um pouco de receio Mas participando dela E uma hora Nesse momento da bateria parar e trocar os instrumentos Eu estou assim na roda Espero ver se vai sobrar algum instrumento para mim E o mestre Curiola Ele me chama Tome aqui, ó E ele me entrega o Gunga Eu fui no automático na direção dele Mas vem aqui Aí ele me entregou o Gunga Eu lembro que eu peguei o Gunga E sentei no banco, né E eu dei uma desligada, assim De tudo que estava acontecendo Eu pensei assim Caramba, estou agora com o Gunga na mão Quer dizer, eu que vou agora começar a tocar Quer dizer, eu que vou começar esse ritual Eu vou cantar Lá no mestre Curiola Normalmente quem estava com o Gunga É quem cantava na roda Quer dizer, eu vou ter agora A oportunidade Ou o desafio, né De tocar aqui Com essa galera toda aqui Porque na roda do mestre Curiola Pô, desaparecia mestre Cobrinha Aparecia mestre Lua Aparecia mestre Barba Branca O próprio mestre Curiola estava lá Mestre Augusto Januária Pô, os mestres tudo lá, cara E eu Ele me deu Sentei Aí a roda foi se sentando Para poder começar de novo E eu fiquei, não sei quanto tempo Fiquei ele parado Realizando isso em minha cabeça ainda E eu olhei assim para o lado Olhei para ele Não sabia o que fazer Começo, não começo O que é que eu faço, né E eu olhei para o lado Aí ele balançou a cabeça assim Uma afirmação E aí eu concentrei Respirei E fui Comecei a tocar E puxei Meia ladainha Cantei ladainha Saudação Fui para os corredos A roda continuou Os jogos aconteceram Foi essa Foi a minha melhor Sensação Que eu já tive em Capoeira Nesse dia Nesse momento Eu tenho exatamente Todo Todo momento Desse momento Que eu peguei O Gung E sentei Comecei a tocar Porque ali Foi uma coisa Que ele me falou assim Caramba Eu faço parte Disso aqui Eu sou da Capoeira Capoeira também Eu faço parte Dessa Capoeira E a Capoeira faz parte De mim Estou aceito, né Estou fazendo Estou fazendo a Capoeira Estou aqui puxando Num ambiente De Capoeira Angola Estou aqui com o Gunga na mão Dado pelo mestre Curió Que confiança E eu Maravilhoso isso aí Isso aconteceu Nesse processo Que eu tenho aqui agora Da tentativa e erro De não saber Se era isso Ou se não era isso Das frustrações Que foram diminuindo Porque eu começo A entender Que não é na roda de Capoeira Que se aprende Capoeira Começa a tirar o nó Dos ensinamentos Da roda de Capoeira Não ser mais problema E começar aos poucos Foi bem aos poucos mesmo Não sendo mais problema Mas ser aprendizado E descubro Hoje em dia afirmo Naquele momento ainda Um pouco solto Que existem três pontos Muito importantes Que fazem você Tirar aquele nó Do 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 ensinamento da roda Não virar problema Então é isso galera Mais um vídeo Mais um corte Da nossa aula Sobre O processo De apresentação da Capoeira Com isso Firmando O nosso compromisso Em fazer com que O maior número De capoeiristas Alcance O seu próximo Unido na Capoeira Você quer Ter mais informações Sobre o método Saber Capoeira É só ir na descrição Desse vídeo Clicar no link E lá você vai ter Mais informações Sobre o método Saber Capoeira Tchau 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 Tchau